Vou mostrar pra vocês aí o bichinho virtual, o Rokuraku de Nokun, bichinho antigo aí da década de 90. Ele tá completo aí com a embalagem original. Nota fiscal. Manual em japonês e em português. Agora eu vou mostrar ele aqui como ele tá funcionando, já tá com bateria aqui, ó. Todos os botões funcionando. Boa noite. Boa noite.